Maisa mostra tamanho de sua beleza com biquíni minúsculo e anima fãs. Acompanhe isso aqui no canal Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. A atriz Maísa curtiu uma temporada de férias em Portugal, mais especificamente na região de Algarve, localizada no sul do país. E por lá, a gata aproveitou para publicar uma sequência de fotos nas quais apareceu conhecendo as praias paradisíacas do local. Nas imagens compartilhadas em suas redes, Maísa surgiu curtindo um passeio de barco em meio às águas cristalinas. Para a ocasião, a atriz elegeu um conjunto de biquíni com estampa de animal print combinando com uma saia do mesmo estilo. Nos comentários, ela foi muito elogiada. Deusa, disse uma seguidora. Perfeita demais, apontou outra fã. Como ela tá gata, diz para um terceiro admirador. O que vocês acharam das fotos postadas por Maísa e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!